Galera, eu vou fazer uma pescaria aqui na minha barragem, galera, porque aqui em Minas agora tá um pouco frio, e nos rios, lagoas, na barragem de Irapé é difícil pegar peixe, entendeu? Aí eu vou fazer um vídeo aqui, ó, nossa, já saiu uma boa aí, galera, ó, equipamento já tá na água, olha, aí galera, é pequenininha, galera, ó, mas pelo menos saiu uma aí boa. Olha aí, ó, vai tirar a pinha bonita aí, galera, ó, aqui tem tirapé grande, galera, tem pequena, vai pra vida, galera, aí o que eu tô usando aí, galera, eu tô usando lambari vivo, que tá aí na boia mexendo aí, ó, que você está vendo, minhoca e ração socada e ração que eu jogo pros peixes, entendeu? Mostra a ração, a ração aqui, galera, eu faço assim, ó Aqui, ó, esse terminho que eu tô usando é esse aqui, galera, eu remesso e só esperar pra... E aí E aí E aí E aí E aí Eita poxa Escapou uma boa, hein Vai, vai Abou a bolha Tá um bolo aí, galera Fica o dentário, galera Olha, galera Aqui nós estamos pescando, galera Vai ver o sol, resolvi vir pra cá, galera Que vai estar muito fraco Tá batendo bastante aqui Tá batendo Tá batendo Pegou uma boa aqui, galera. Olha que ela até me pegou. Tá vendo? Qual? Nossa. Uuuh, eu não vou pegar isso aqui. Vai, galera. Vamos tirar o pão vindo aí, galera. Arrepia, dinossaurão. Olha, galera, o pão vindo também pegou uma, vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Tô no barranco. Tô. Olha, galera, mais um aí, galera. Braba que só é, galera, ó. Mais uma monstra aí, galera. Ficou pra eu ver, sim, galera. Vai, galera. É, tá, vira, galera. mais um aí galera a bicha tá lá bem galera e aí oi 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 e aí E aí E aí Escapou mais um aí, galera. Tá uma boa aqui, galera. Ó, vermelhinha, ó, rosinha, ó. Ó, sofreu cantando, galera, que top. Vai pra vida, galera. Galera, agora eu vou sair dessa barragem aqui, galera. Vou lá pra outra doutora, pra ver se eu pego outro tipo de peixar. Pra fechar outros peixar. Aí vocês acompanham aí, beleza? Tchau, tchau. 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 Galera, só mais um aqui, acho que é pequenino A cisgada foi Ué Olha que mostra de traíra galera olha galera traíra aí galera de palma e meia uma monstra uma barista aqui galera dá um recate pra mim ai galera ai galera oi tá a vida ai galera deu bom com o ambarito com o que ainda galera poder usar ai amastretou o ambarito ai galera vamos jogar pra ver se pega o que ai galera vamos lá vamos lá vamos lá tchau vamos lá tchau 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 Próximo dia. Galera, escapou um aí, galera. Galera, tá quase feito de novo. Galera, não consegui pegar de novo. Você tá louco. Galera, ó. Até que enfim, galera. Galera, ó. Gata. Galera. Aí você também gosta de gaita, porque meu bari aqui, Galera. Atacou o robótico Chegou Mais um Esse aqui é maior Pouca coisa É a mesma 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 E galera Sai da boa aí galera A boca dela e galera Cinquenta reais Pagou em pó a língua na boca dela Olha lá Quebra a vara É a mesma É a mesma É a mesma Mais feita a barriga Essa é a outra que está com ela É a mesma É a mesma Uma baria amassada, galera! Pera que é traíra! Olha o boi! Chegou para o olho! Peraí! Peraí! Tô só raspando o olho! Olha, galera! Mais um boi! Olha! Já está aí! Até quero comer, hein, galera! Você nunca tirou da Amazônia? Tira aí! E essa tá pesada, viu? Peraí! Bem, meu Deus! E faz com que tenha um trem que eu peguei! Peraí! 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 É que entrou aí! T know! Entrou... Tem alguns casos! Tampocê! Tem um mentira, se vai ficar com o cabelo é isso aí galera, vou finalizar o vídeo aí galera, espero que você curta, compartilhe, se inscreva, dá um like aí, aí ó, finalizar com essa monstra aqui ó, ó, vai pra vida valeu